Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live Migração e Racismo em Tempos de Pandemia. Meu nome é Catarine Flor, eu sou assessora de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui no Brasil e Paraguai. E antes de começar, de convidar os nossos participantes, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a Fundação, que é uma organização alemã que é vinculada ao Partido Delinque e ela está presente em 23 países, com escritórios nesses 23 países do mundo. E aqui no Brasil ela está desde 2003 e ela desenvolve projetos que visam promover o pensamento crítico. Hoje, quem vai conduzir esse debate é o diretor da Fundação aqui em São Paulo, que é responsável pelo, aqui no escritório, é responsável pelo Brasil e também pelo Paraguai, que é o Torg Lúdico. Torg, você já está aí? Estou aqui. Obrigado, Catarine. Muito obrigado pela apresentação. Ótimo. E bem-vindos a todos que, pois, nesta segunda live que estamos organizando sobre o tema de migração e luta antiracista em tempos da pandemia. Aproveitamos, então, os tempos da pandemia para internacionalizar os nossos debates, porque, já que não podemos estar juntos num lugar físico, abrimos as participações a outros países. Vamos contar com a presença da nossa diretora do escritório de Atenas, em Grécia, Maria Oshana, a minha colega. Antes de tudo, bem-vinda, Maria. Como está você em Grécia? Gostaria de dizer obrigada pela oportunidade de contar um pouco sobre a situação na Grécia e trocar com vocês nessas questões de migração durante o Covid. E eu estou super empolgada. Então, também queria dar a bem-vinda à deputada Beatriz Gomes, aqui, do Portugal, do Bloco de Esquerda. Bem-vinda, Beatriz. Como estão as coisas em Lisboa? Muito obrigada, Torg. Olá a todos e a todas. Uma boa tarde às pessoas que nos estão a ver. Obrigada. É um grande honor de compartilhar com você que vamos falar, então, da luta no Parlamento e fora do Parlamento em contra da ameaça racista que estamos vivendo e a luta em favor de melhorar as condições em que vivem as pessoas migrantes. Em Brasil, em Portugal, Grécia. É uma luta internacionalista e isso queremos reforçar com o nosso formato. Muito obrigado. Muito obrigada. E como última participante, queria, então, outra vez, dar a bem-vinda à amiga Letícia Carvalho. Ela é assessora de advocacy da nossa organização parceira de São Paulo, Missão Pais. A Letícia participou como especialista em termos de migração na última live, há duas semanas atrás. E ela volta hoje como comentarista, que ela vai ter um espaço um pouco mais pequeno que as duas panelistas, mas estou muito feliz de dar a bem-vinda outra vez a você. Como está, Letícia? Obrigada. Obrigada, Tog. Muito obrigada. Agradeço também ao Daniel a parceria da Missão Paz com a Fundação Rosa Luxemburgo. Para a gente é um imenso prazer, para mim em especial, é um imenso prazer estar conversando, tendo a oportunidade de debater com duas mulheres que atuam no campo das migrações e no campo do combate ao racismo em Portugal e na Grécia. Mais uma vez, estou muito feliz. Espero que, ao final da fala delas, eu possa trazer alguns elementos sobre um pouco a realidade aqui no Brasil no tema de migração, a partir da perspectiva de que a gente vê na atuação na ponta através do trabalho da Missão Paz, que é essa organização que eu represento. Muito obrigada. Vamos começar com Maria Oshana e, pois, começamos com esta pergunta. Na Grécia, a situação da migração é bastante dramática. Acho que para a Europa é o foco mais duro neste momento e isso está acontecendo num país que contava durante alguns anos com um governo progressista, como um governo da esquerda, que já não está mais, que chegou um governo da direita, que está aplicando uma política com um tomo bastante racista em contra dos direitos de imigrantes. Como está a situação, Maria? Obrigada de novo. Eu vou dar um pequeno panorama da situação na Grécia. Primeiro de tudo, como vocês talvez não saibam, a Grécia é um país muito pequeno. É um país que está recebendo muitos migrantes que vêm da Turquia. Então, ele tem um papel muito importante no movimento migrante. Desde 2015, milhões de pessoas saíram da Síria por causa da guerra, entraram na Turquia e, por ali, migraram para a União Europeia através da Grécia. Desde então, desde 2015, em 2015, especialmente, temos um novo líder no governo, alguém muito comprometido com a esquerda, mas estamos vivendo um regime de austeridade muito sério desde 2012, por causa da crise financeira que aconteceu. Então, a coisa não está muito boa. Então, com essa situação da migração, com a fechada das fronteiras, então, um governo atrás de outro governo decidiu fechar as fronteiras, o que cria situações muito ruins, principalmente os que vêm da Síria. Então, com a pressão da União Europeia, nós não conseguimos muito apoio, o último ano foi muito difícil. Então, temos políticas antirracistas, mas fomos obrigados a aplicar essa política da União Europeia quanto aos refugiados. Então, em março de 2016, todas as fronteiras com a União Europeia foram fechadas e, daí, assinamos um acordo com a Turquia para que a Grécia mantivesse os refugiados dentro das fronteiras da Turquia, para as ilhas gregas. Isso criou uma situação contínua de muita gente chegando nas ilhas. É o que chamamos de ponto de acesso. Então, é o local onde os refugiados chegam e ficam até onde decidem que eles podem ir, por exemplo, para o continente ou para países da União Europeia, ou até mesmo de volta para a Turquia. Então, os países da Europa têm o programa de relocação dessas pessoas, mas nós diminuímos muito esse programa e o governo de esquerda da Grécia tentam fazer algo dentro dessa situação. Tentam não mandar as pessoas de volta para a Turquia e tentam fazer isso de uma maneira mais humanitária possível dentro dos limites, juntamente com organizações internacionais. Então, tivemos discursos muito racistas realizados por membros do governo. Alguns acusaram eles de estarem fazendo coisas ilegais, causando problemas econômicos e políticos, todos eles criados pelos refugiados. Isso mudou um pouco na campanha pré-eleitoral, o ano passado, no começo de 2019, com a eleição do parlamento. E a Nova Democracia, o principal partido, que é um partido muito racista, eles acusam os migrantes e refugiados de serem uma ameaça econômica ao país. de que eles não devem receber nenhum tipo de ajuda internacional. Isso foi um tema muito importante nas eleições. Os partidos fascistas também são muito racistas, criticando os imigrantes desde 2012, e falam abertamente sobre medidas antidemocráticas. Então, eles têm uma agenda muito racista e falam isso de maneira aberta. Eles são contra todos os migrantes, não só os que vêm da Turquia e da Síria. A maioria votou no partido de esquerda, mas o sistema eleitoral na Grécia é que o partido com mais votos vai ter mais lugares no parlamento. Então, eles vão lutar contra a migração. Uma terceira medida que esse novo partido democrático tenta instaurar é abolir a migração completamente e coloca essa responsabilidade em outros ministros. Tem muitos migrantes que estão na Grécia já por muito tempo e precisam de assistência de saúde. Então, nós temos saúde para todas as pessoas, inclusive para os migrantes, os que têm residência ou não, mas temos o risco de perder isso, por exemplo, se eles não tiverem trabalho. Então, é uma agenda muito racista. Então, o discurso é que os migrantes e os refugiados causam peso para a economia grega. Além disso, o governo grego também expulsou vários imigrantes. Então, nós temos várias casas vazias que serviram como abrigo para refugiados. Então, nós pensamos dessa maneira diferente de acomodar os refugiados. Mas não havia muito espaço para tanta gente. Então, muitos muitos dos migrantes foram tirados dessas casas que estavam ocupadas e levados para campos que já estavam super cheios. Então, também há centros de detenção para tornar a imigração bem pouco atraente. O que acontece nesses lugares? Isso é muito importante, tem a ver com a situação do Covid. Dentro dessa atmosfera que sempre existiu, na Grécia, não só representada pelos partidos fascistas, mas também por outros partidos conservadores e religiosos, antissemitas. Então, a mídia também dá um apoio a esse discurso xenófobo e se tornou algo comum, divulgado em todos os lugares e afetou grande parte da população. 28 de fevereiro, dois dias depois que pessoas foram diagnosticadas com Covid, o termo da Turquia com a União Europeia foi abolido e encorajou os migrantes a irem para a Europa falando que as fronteiras estavam abertas. Então, eles ficaram presos em Istambul, tentando ir para as fronteiras para entrar na Grécia. E a Grécia respondeu, não, nós não queremos colocar pressão em vocês, nós vamos dar apoio financeiro, em vez de fazerem isso, o governo grego aumentou a guarda de segurança nas fronteiras e até incentivou que as pessoas vigiassem as fronteiras e contratassem pessoas para fazer tal vigilante. E com o Covid-19 que chegou na Grécia, o governo voltou a criar prisões para os refugiados para evitar não estão aceitando, eles suspenderam os pedidos de refugiados por um tempo e diz que eles são invasores. Isso tudo contra as leis humanitárias. Então, como que a Grécia está lidando com o surto de Covid? São duas estratégias. A primeira é que a Grécia foi um país que respondeu prontamente ao Covid e declarou lockdown e fala com as pessoas como os indivíduos sobre sua responsabilidade de lavar as mãos e se cuidar e ficar em casa só sair para atividades essenciais. Então, os gregos estão praticando o distanciamento social, mas os migrantes não conseguem fazer isso. A única maneira de fazer isso com os migrantes seria tirá-los dos campos que estão super cheios. Então, eles estão presos ali nos campos, não podem sair, não têm acesso à saúde e até algumas ONGs que vão ter que fazer esse trabalho. algumas ONGs não podem nem mesmo entrar dentro dos campos e quem está nos campos não pode sair. Então, basicamente, o governo diz tá, dentro do campo a gente vai arriscar essas pessoas, elas podem se arriscar a ficarem doentes, a gente não liga e claro que para a população grega nós vamos assegurar ao distanciamento social e medidas para as pessoas lidarem com a situação do COVID. Isso é muito racista, é uma abordagem muito racista, é claro, porque o governo não liga para essas pessoas que elas morram, isso cria uma situação eles e nós e nós temos que nos proteger desse perigo que seriam os refugiados. E como resultado, vários fundamentos de refugiados temos casos de corona e nesses campos que estão super cheios, principalmente que estão na ilha, as ilhas gregas, ainda não temos nenhum caso de corona, mas é praticamente um milagre e a população tem que fazer sua própria campanha sanitária de conscientização, de usar máscara e é claro que isso é muito difícil, mas as pessoas estão tentando. E o que os partidos de esquerda estão fazendo? Os partidos de esquerda no parlamento temos o Partido Comunista que tem 70% do parlamento, eles não falam praticamente nada, eles são completamente imposíveis, os partidos de esquerda estão respondendo muito mal ou muito pouco a essas posições governamentais e não estão conseguindo apoiar essas políticas nas fronteiras e solidariedade e apoio e ações antirracistas estão vindo dos movimentos sociais. Alguns fazem parte de pequenos partidos de esquerda, dos partidos anarquistas e de organizações de imigrantes e refugiados. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte desses partidos. Então, as políticas antipascistas não estão completamente conectadas com as políticas a favor dos imigrantes. racistas. Então, estamos tentando criar mais consciência com relação às ações racistas, principalmente aquelas que estão sendo desempenhadas pelos partidos fascistas. Então, estamos organizando pessoas, apoiando os imigrantes e as organizações dos imigrantes e tentando impedir essa ação racista. Agora, vamos continuar com a participação de Beatriz Gomes. Beatriz é professora ativista antiracista e foi eleita no ano passado nas eleições parlamentares aqui no Portugal como uma das primeiras três mulheres negras deputadas. Ela foi eleita pelo bloco de esquerda, bloco de esquerda que é um partido parceiro do partido que está próximo à Fundação Rosa Luxemburgo em Alemanha, o partido de Linke, à esquerda em alemão. Então, ouvimos agora, Beatriz, um pouco da situação na Grécia, deste dilema que, no ano passado, o governo progressista perdeu sua maioria e entrou um novo governo com uma agenda muito dura anti-migrantes. como está a situação aqui em Portugal? Eu entendi que tem algo que chamam a geringonza. O que é isso exatamente, Beatriz? Muito obrigada, Tor, pelo convite e pela introdução. Quero agradecer o convite da Fundação Rosa Luxemburgo para participar nesta conversa e realçar a relevância de nós promovermos o pensamento crítico, porque é, na verdade, o pensamento crítico que nos permite adquirir chaves de leitura e questionar o mundo em que vivemos e ter vontade de o transformar, de o tornar num sítio mais justo, mais igualitário, aonde seja melhor para todas e todos vivermos. Portanto, isso é bastante importante. Respondendo à tua pergunta, a geringonza não existe neste momento. A geringonza foi uma configuração que se formou na legislatura passada que resultou do apoio parlamentar que o Bloco de Esquerda deu, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português deu ao PS, que era um governo minoritário no Parlamento, ou seja, tinha tido menos votos e esta conjugação de forças dos partidos de esquerda fazia com que a esquerda no Parlamento tivesse mais votos e aí houve um analista político de direita ou portanto um político de direita que apelidou carinhosamente como nós consideramos de geringonza a esta arquitetura parlamentar, esta geografia que se estabeleceu e que saiu das eleições do ano passado. Eu queria começar por pensar convosco quais é que são as questões prioritárias quando nós estamos a discutir o impacto do racismo e das migrações, ou seja, o impacto da pandemia na discussão sobre o racismo e nas migrações e trazer um bocado o que é a experiência portuguesa, o que é que têm sido os dados e também um bocado a nossa ação parlamentar, como é que nós no Parlamento temos respondido a esta crise que começou por ser uma crise de saúde e depois revelou-se uma crise social e agora e também é concomitantemente uma crise económica bastante acentuada e esta crise teve um impacto marcado nas populações racializadas, portanto, populações afrodescendentes, populações migrantes, refugiados e populações xiganas. Fazendo aponte com a situação na Grécia, dizer que em Portugal as pessoas refugiadas também enfrentam vários obstáculos para regularizar a sua situação, mas também enfrentam vários obstáculos no contexto concreto da pandemia que nós vivemos. Os requerentes de asilo voluntário aumentou exponencialmente, ou seja, o número de pessoas que procurou Portugal cresceu bastante e isso criou uma crise ou uma dificuldade no alojamento, ou seja, não há as instituições responsáveis por alojar os refugiados quando estão no processo de espera da sua resposta do requerimento que fizeram aos serviços estrangeiros e fronteiras para a regularização da sua situação, não têm alojamentos suficientes para o número de refugiados que hoje vivem em Portugal. E isso fez ou criou a condição de se procurar alojamento para estas pessoas, tendo-se encontrado alojamento que muitas vezes não reúne as condições para a prestação ou para a execução das normas de segurança e de proteção que são determinadas pela Direção-Geral de Saúde para poder proteger as pessoas migrantes. Então, estas pessoas, peço desculpa, pessoas refugiadas requerentes de asilo, estas pessoas acabaram por se encontrar a viver em hostels, estarem a partilhar dez pessoas espaços exíguos com quatro metros quadrados e estarem amontoadas em beliches, em hostels, num piso em que há uma única casa de banho com condições de higiene precárias, em que há uma única cozinha e estas pessoas tinham todas que partilhar este espaço físico, portanto, também estavam no mesmo espaço físico pessoas que se encontravam em confinamento a cumprir o isolamento profilático que foi indicado pelo governo e pessoas que continuavam a trabalhar, que estavam no ativo porque precisavam, quer dizer, não estavam em teletrabalho e, portanto, continuavam a sair todos os dias, a apanhar transportes, a contactar com outras pessoas e estas duas realidades estavam em contacto nos alojamentos que foram encontrados. Claro, o inevitável acabou por acontecer e houve um foco de contágio num destes hostels e onde viviam cerca de 200 pessoas. Um hostel com 44 viviam, com 40 quartos, viviam 200 pessoas. Estas pessoas depois foram relojadas, ou seja, foram colocadas em isolamento na base militar da OTA e nós, o Bloco de Esquerda enquanto partido político, colocou uma questão ao governo precisamente para perceber quais é que foram as iniciativas que o governo teve, porque o governo português tem um compromisso de receber refugiados, principalmente refugiados da Grécia, da Turquia e do Egito e tem esse compromisso de recolocação destes refugiados. Para além desses também recebe refugiados, como eu disse, que são requerentes de asilo voluntários. Então nós questionámos o governo sobre as iniciativas que tinha implementado uma vez que o Estado de Emergência permitia a requisição de hotéis para serem colocadas as pessoas refugiadas, que resposta é que o governo estava a dar e porque é que tinha sido escolhida uma base militar para colocar estas pessoas. Então isto para mostrar, para ilustrar o nosso trabalho de pressão política que fazemos sobre o governo para colocar sempre na agenda política e na agenda mediática as questões que são referentes às pessoas migrantes, às pessoas refugiadas, não deixando que estas questões passem despercebidas, sejam invisibilizadas ou ocultadas na opinião pública, de modo a que possa haver uma discussão bastante robusta e sólida sobre as condições em que Portugal acolhe as pessoas migrantes, as condições em que a integração destas pessoas migrantes é feita e as condições de vida, de autonomização destas pessoas migrantes. E também, nesse sentido, o Bloco de Esquerda, na legislatura anterior e nós já estamos a preparar para apresentar esta legislatura, apresentámos no orçamento de Estado e não foi aprovado, apresentámos uma revisão do programa de Português para Todos, que é um programa que visa a aquisição de competências na língua portuguesa por pessoas refugiadas, de modo a poder promover a sua autonomização, para que possam encontrar emprego, para que possam-se, para que o acolhimento destas pessoas seja um acolhimento mais sólido, mais robusto, com ferramentas que lhes permitam uma maior relação com a sociedade com a sociedade de acolhimento e essa é uma das propostas, ou seja, nós fizemos um projeto de resolução para a revisão deste programa, fazemos perguntas regimentais aos membros do governo para que nos respondam quais é que são as medidas que estão a implementar e também mantemos um relacionamento muito próximo com as organizações da sociedade civil que representam as pessoas refugiadas através de audições e de conversas frequentes para nós podermos mantermos a par de quais é que são os obstáculos e quais é que são as dificuldades para isso poder informar a nossa atividade política e o nosso papel enquanto agentes políticos que levam, que levantam a bandeira do antirracismo, da luta pela igualdade e da emancipação das pessoas migrantes e das pessoas refugiadas. Saindo do âmbito das pessoas refugiadas e indo para as pessoas migrantes, ou seja, porque aqui, para tentar cobrir a dimensão das migrações, as pessoas migrantes em Portugal enfrentam obstáculos bastante difíceis de transpor. E o maior obstáculo que estas pessoas enfrentam ao longo de vários anos é a possibilidade de regularizarem a sua situação no país. Ou seja, existem, as pessoas têm de passar por um conjunto de etapas, todas essas etapas são intermediadas ou são monitorizadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que faz esta gestão do processo de regularização das pessoas migrantes e existe uma carência crónica de funcionários nestes Serviços de Estrangeiros e Fronteiras que faz com que se vão acumulando os pedidos, as marcações para a manifestação de interesses ou para a obtenção da autorização de residência. E estas manifestações vão demorando, ou seja, estas marcações vão demorando e as pessoas chegam a ficar até cerca de seis anos à espera. E este facto em concreto dos atrasos sistemáticos nas marcações tem desencadeado a luta, tem desencadeado a luta das pessoas migrantes em Portugal pela conquista de direitos. Porque quando as pessoas não conseguem ter a sua situação, o seu estatuto migratório regularizado, isso vai ter um impacto no conjunto de direitos a que essas pessoas têm acesso. Quer sejam os direitos de apoio sociais, quer seja o direito ao subsídio de desemprego, o direito ao Serviço Nacional de Saúde, à saúde, embora a lei de base da saúde tenha mudado e diga que todas as pessoas, independentemente do seu estatuto, da sua situação migratória, têm direito a ter acesso aos cuidados de saúde. Também, muitas vezes, os centros de saúde, portanto, os serviços de saúde não reconhecem ou não interpretam corretamente a lei e impedem o acesso aos cuidados de saúde. Isto para dizer que os migrantes têm reivindicado o reforço de funcionários do SEF justamente por reconhecerem que este é o grande obstáculo ao acesso a direitos e ao tratamento justo que os migrantes reclamam e que merecem efetivamente. Portanto, esta precariedade que resulta da sua situação, da sua situação, seu estatuto migratório vai 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 informar, ou seja, vai permitir que haja uma exploração laboral das pessoas migrantes. Ou seja, as pessoas migrantes continuam a ser, a estar sobre-representadas nas profissões menos valorizadas, recebem salários mais baixos e estão sujeitos a uma grande chantagem, muitas vezes feita por intermediários ou empresas de subcontratação que estão aqui a explorar as pessoas migrantes porque elas se encontram numa situação de grande vulnerabilidade. e o Estado português tem tido uma intervenção diminuta, uma intervenção que muitas vezes é insuficiente nesta situação. No entanto, no contexto da pandemia, o Estado português emitiu um despacho que é o despacho número 3863, portanto, um despacho de 27 de março, que é o despacho que faz com que todas as pessoas migrantes que tinham situações pendentes no CEF, estejam de uma forma excepcional e temporária em situação regular. E isso permite-lhes, com esta regularização excepcional e temporária, permite que estas pessoas migrantes tenham acesso ao subsídio de emprego, possam pedir o número de utente do Serviço Nacional de Saúde e assim acesso a cuidados de saúde sem terem que pagar na íntegra esses cuidados de saúde e também permite-lhes ter acesso aos apoios sociais. No entanto, embora esta medida seja uma medida positiva e muito importante que permitiu criar, resolver os problemas de muitas pessoas, esta medida também deixou de fora muitas pessoas que não tinham, que estavam em situação de informalidade, que não tinham contratos de trabalho e por isso não podiam iniciar os seus processos de regularização nos serviços estrangeiros e fronteiras. E por isso, embora também o governo tenha emitido no mesmo despacho uma possibilidade, ou seja, tenha garantido que estas pessoas que não estão regularizadas, que não tinham iniciado os seus processos, podem aceder ao Serviço Nacional de Saúde, este mecanismo, que é um mecanismo que eu me disse positivo, continua a deixar de fora muitas pessoas, muitas pessoas que não têm acesso a subsídios e desemprego, não têm acesso às prestações sociais, podem ser despejadas das suas habitações, porque muitos trabalhadores informais que não tinham contratos de trabalho, que também não tinham descontos, nesta situação da pandemia, perderam todas as fontes de rendimento que tinham. E isso também importa responder, e o Bloco de Esquerda apresentou uma iniciativa legislativa que permite justamente para que todas as pessoas tenham um rendimento, tenham uma espécie de rendimento social de inserção neste contexto de pandemia para poderem ter um rendimento que lhes permita a subsistência e a sobrevivência. Muito obrigada, espero não ter demorado muito mais e depois estarei disponível para responder às outras perguntas e ainda há vários assuntos que eu gostava de abordar e que não tive tempo. Muito obrigada. Perfeito, Beatriz, muito obrigado. Exatamente, vamos ter um pouco mais de tempo depois para ver algumas perguntas. Eu também prometo que vou ler depois da intervenção do comentário da nossa comentarista Letícia, então eu vou ler algumas perguntas que aparecem aqui no chat, especialmente o comentário do Instituto Afro Amparo e Saúde Coletivo, mas antes gostaria então de convidar a nossa comentarista Letícia Carvalho, assessora Eduard Kessi da nossa organização parceira Missão País em São Paulo para em cinco minutos vincular um pouco os debates da Europa com a situação no Brasil. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Torg, obrigada. Bom, que grande desafio é esse de fazer um comentário breve, mas olhando, ouvindo a fala tanto de Maria quanto de Beatriz, eu consegui levantar alguns pontos aqui, fui tomando algumas notas do que seria importante a gente falar rapidamente sobre o contexto da migração e do racismo aqui no Brasil. Um deles tem em relação a próprio número absoluto de imigrantes no território brasileiro, o que difere muito das situações e das realidades vividas na Europa, como a descrita pela Maria na Grécia e também pela Beatriz em Portugal. Então, existem várias semelhanças e algumas diferenças, a maior diferença é justamente sobre essa, a quantidade de imigrantes que nós temos em território nacional aqui no Brasil, que segundo números do próprio governo, a gente tem o dobro de brasileiros em condições de imigrantes na Europa, nos Estados Unidos, do que de imigrantes e refugiados aqui no território brasileiro. Só que, também conhecendo, o Brasil é um país de dimensões continentais, então as realidades da migração que acontecem, por exemplo, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, difere muito da realidade aqui em São Paulo, que difere muito, por exemplo, da realidade em Porto Alegre, tendo em vista essa grande expansão territorial que o Brasil comporta. Outro ponto importante que eu acho que nesse momento quando a gente faz essa intersecção entre o tema do racismo e da migração sobre esse olhar da pandemia é que não tem como a gente esquecer que o Brasil ele é um país que tem um racismo estrutural, que se coloca de forma estrutural, que se coloca através do próprio aparelho do Estado que faz com que esse crime se perpetue. E isso não deixa, isso não é diferente quando a gente fala do tema de migração, porque acaba que a maioria dos migrantes, a sua grande maioria, ela está muitas vezes vivendo nas periferias, muitas vezes no trabalho informal, com condições de moradias precárias, que é muito parecido com o que a própria Beatriz relata. Então, isso são pontos convergentes e que a gente vê também aqui no Brasil acontecendo sendo de uma forma que esse impacto sobre essas pessoas a partir de uma resposta completamente desordenada e irresponsável do nosso governo federal, esse impacto ele acaba sendo muito forte sobre essas pessoas que estão nessas condições. E outro ponto comum, outro ponto também que eu acho que não tem como deixar de dizer é que dentro desses espaços, desses espaços e das periferias, os próprios migrantes têm tomado grandes iniciativas de solidariedade e de cooperação mútua entre eles, com a ausência da resposta do Estado, são eles que se organizam e que têm se organizado, nós como Missão Paz também, a partir do centro da cidade, com campanhas para arrecadação de alimentos, porque justamente chega-se nesse ponto da própria subsistência dessas pessoas. Então, aos que chegam estão atendidos por nós, outras organizações da sociedade civil também têm tido iniciativas dessa forma, mas os próprios migrantes têm tomado muita frente desses processos de solidariedade para apoio mútuo entre as comunidades migrantes. E, por fim, mas não menos importante, no tema da regularização migratória, que foi comentado também pela Beatriz, aqui no Brasil, a Missão Paz e também outras organizações de sociedade civil e coletivos de imigrantes, da mesma maneira, têm tomado iniciativas e junto à bancada do PSOL na Câmara, a própria bancada apresentou um novo projeto de lei, que é o projeto de lei 2699, sobre o tema da regularização migratória pós-pandemia. Porque, enfim, embora em relação à legislação, o Brasil tenha uma legislação nova, pautada nos direitos humanos, que muda o paradigma da segurança nacional que o Estatuto do Estrangeiro trazia, e hoje, pautada nesse paradigma dos direitos humanos, na prática, a gente sabe que, a gente sabe, a gente vê todos os dias que ela, dificilmente, ela é aplicada da forma como a gente idealizou, na lei de migração. Então, a gente encontra vários percalços e sabendo que, tendo como pressuposto para regularização migratória a comprovação de meios de vida e sabendo de como que a pandemia tem impactado e vai impactar cada vez mais a vida econômica dessas pessoas, esse projeto de lei, essa proposta, ele vem justamente nesse sentido, de proporcionar processos de regularização migratória independentemente da comprovação da renda, desvinculando isso para que a gente consiga alcançar de uma forma bastante efetiva as pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade e precisam. Então, esses são os pontos que eu levantei rapidamente, posso comentar um pouco mais ao final, mas agradeço o espaço mais uma vez para trazer essas pontuações. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Fantástico. Ok, eu prometi de ler os comentários do Instituto Afroamparo e Saúde. Então, os companheiros estão escrevendo. Diante deste cenário da pandemia, tendo em vista a grande dificuldade para receber o auxílio emergencial cedido por esse desgoverno brasileiro, gostaríamos de saber em qual situação estão os irmãos refugiados de países africanos aqui no Brasil. O nosso coordenador de comunicação apurou que os refugiados precisam ter no mínimo quatro anos de residência fixa e está trabalhando formalmente no país. Então, pergunta o Instituto. A grande pergunta é como dar um suporte para esses irmãos vindos da África para que eles tenham o mínimo para sobreviver este momento. Então, talvez Letícia, quando a chamo de volta, pude responder esta pergunta. Aqui outra pergunta para Beatriz. A pergunta é se a regularização temporária durará somente até o fim da pandemia. Depois disso, retornam à situação anterior? Então, posso pedir a presença de Beatriz? Muito obrigada, Torque. Eu, ao bocado, na minha primeira intervenção, falei quase exclusivamente de refugiados e de migrantes e não falei de racismo e discriminação racial. E queria só muito rapidamente reforçar que as pessoas racializadas em Portugal, as pessoas afrodescendentes, as pessoas ciganas, as pessoas migrantes, são aquelas que sofrem o maior impacto de discriminação e de discriminação racial. Ou seja, nós, em Portugal, consideramos que existem manifestações de um enraizado racismo estrutural e essas manifestações podem ser notadas, por exemplo, na segregação territorial, em que as pessoas afrodescendentes, as pessoas ciganas, vivem nas periferias das cidades vivem em bairros de autoconstrução, não serão todos, também vivem em habitações municipais, mas as pessoas ciganas, algumas delas vivem em habitações não clássicas, isto é uma expressão para falar de barracas e de outros tipos de habitação, e o que nós vemos é que estes bairros onde existe uma concentração de população racializada não branca, está sempre afastada dos centros das cidades, ou seja, há uma segregação, a periferia é ajudada a não ser, como disse corretamente um dos camaradas no comentário que deixou, a não ser para limparem as cidades, para trabalharem nas cidades e para contribuir para o desenvolvimento económico do centro das cidades, ou seja, a periferia limpa a cidade e depois, a uma dada altura, a um determinado momento, sai do centro da cidade e regressa a periferia e depois sofrem, aí existem vários obstáculos que são colocados como os transportes, transportes muito irregulares, transportes que têm horários, carreiras muito curtas, sobrelutados, porque são poucos transportes e que no contexto da pandemia têm colocado problemas muito grandes porque é impossível garantir ou manter o distanciamento físico num transporte sobrelutado, mesmo que se leve um equipamento de proteção individual, nomeadamente uma máscara e não há um reforço dos transportes, sabendo que há uma população que não pôde parar, que não pôde fazer o confinamento, ou seja, que não esteve em teletrabalho, continuou sistematicamente a mover-se, não é? Entre casa e trabalho, trabalho-casa, porque asseguravam serviços essenciais, como o serviço de limpeza dos hospitais, de limpeza do parlamento, limpeza da cidade, cantoneiros e outros que nunca pararam durante este período e estas pessoas vivem expostas ao risco de contágio pelas condições em que os transportes são feitos. Por outro lado, também, a habitação precária, o facto de viverem em casas sobrelotadas, em casas de pior construção, em casas onde há muita umidade, pouca exposição luminosa, tudo isso, mais uma vez, dificulta a implementação de medidas de prevenção e de proteção, como a higienização das mãos, a higienização frequente, o isolamento físico, o confinamento, portanto, vivendo em casas sobrelotadas, isso torna-se mais difícil. E depois há um aspecto fundamental que tinha a ver com a educação. Muitas destas crianças não tinham acesso a meios digitais, ou seja, a computadores, para poderem acompanhar as aulas que foram maioritariamente em telescola, ou seja, aulas em conteúdos virtuais, porque não tinham computadores, não tinham literacia, os pais não tinham literacia suficiente para os acompanharem e eles ficaram excluídos, portanto, a desigualdade social está a ter um impacto enorme na desigualdade escolar. Ou seja, todas estas dimensões da desigualdade e da exclusão social que estas populações estão sujeitas, também foi ampliada e aprofundada no contexto da pandemia que nós vivemos. Agora respondendo às perguntas que me colocaram, sobre se as pessoas migrantes estão a aceder aos apoios sociais. O que acontece é que esta informação, este despacho, que segundo o governo foi amplamente divulgado para os serviços públicos, muitos dos serviços públicos não reconhecem a situação migratória destas pessoas migrantes. Então, há aqui um avanço e recua porque as pessoas remetem para o CEF e dizem que é o CEF que tem que intermediar estes processos, que é o CEF que vai atestar a situação regular da pessoa e, por isso, tem havido alguns atrasos na recepção dos apoios sociais, mas elas sim podem beneficiar dos apoios sociais. E depois a outra pergunta, também muito importante que foi feita, é e depois? Ou seja, esta situação de regularização temporária, extraordinária, acaba a 30 de junho e no dia 1 de julho nós não sabemos como é que a situação vai ficar. O que o governo nos responde, nós contamos esta pergunta, o que o governo nos responde, é que algumas pessoas já foram, já foram, as marcações do CEF já foram, já foram reabertas, algumas pessoas puderam retomar o processo normal e, por isso, vai ser possível haver uma vazão, ou seja, vão diminuindo o número de casos pendentes. Mas agora, o próximo passo, a pressão que nós vamos fazer, é para que o governo assuma este processo de regularização extraordinária, que a prolongue no tempo, para que as pessoas possam beneficiar dos apoios sociais que merecem, só reforçar que os imigrantes em Portugal são 5% dos contribuintes que contribuem com impostos e o Estado português, através das contribuições da Segurança Social, teve uma receita superior a 600 milhões de euros só com as contribuições dos imigrantes. No entanto, não cria condições para que a sua situação no país possa ser resolvida e regularizada. E essa é a pressão que nós temos feito. Já apresentámos no orçamento também uma estrutura de missão para a contratação de funcionários do SEF, precisamente para desatar este nó que persiste, mas o governo chumbou a nossa proposta. Peço desculpa se demorei muito. Muito obrigado, Beatriz. como foi mencionada a situação em Portugal dos ciganos que na Alemanha, no centro da Europa, gostamos de chamar Roma e Sinti, não usamos esta palavra por razões históricas. Talvez você, Maria, pudermos falar da situação deles na Grécia e aqui também temos uma certa polêmica no chat que o amigo Karl está vinculando a chegada dos migrantes com o aumento de votos da extrema-direita. Então, queria perguntar a Maria se você está de acordo que a chegada de migrantes na realidade ajudou ao fortalecimento da extrema-direita. Como você pensa disso? Tem uma grande quantidade de população romana, então a situação que a Beatriz descreveu também acontece na Grécia, a situação laboral dos migrantes é muito difícil, então eles recebem salários muito baixos, vivem muito mal, eles estão numa situação muito vulnerável, eles sofrem com o transporte e trabalham em lugares com muita gente. E, falando sobre a população romana, tem uma certa quantidade, tem uma comunidade vinda de Bangladesh, Faxão, também, eles trabalham em trabalhos, eles fazem trabalhos domésticos, nós tivemos um caso de Covid entre um acampamento do povo romano e, por sorte, um epidemiologista estava trabalhando com o governo, fascismo, então ele trabalhou ali naquele acampamento, falou pelas pessoas, fez anúncios públicos para que eles pudessem ficar mais protegidos, então para todas as comunidades isso tem sido feito, há muito racismo e um racismo estrutural contra esse povo. Quanto aos migrantes que podem estar apoiando o fascismo, eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso, protestos fascistas, sim, houve alguns, há alguns grupos que vieram da Áustria e da Alemanha, é isso que acontece aqui, mas eu não acho que os migrantes estão apoiando os fascistas, eu não sei nada sobre isso, acho que não, desculpe por isso. Obrigado, Maria, não sei se você queria adicionar algo mais ou foi isso, porque na realidade não vou chamar outra vez a você, vamos já, estamos já na última ronda. Eu gostaria de fazer mais um comentário, eu quero salientar, a Letícia falou um pouco sobre os movimentos sociais no Brasil e dos próprios imigrantes se organizando. Os refugiados nos campos gregos, o grande apoio e impacto vem da sociedade civil, não só da sociedade civil grega, mas também de movimentos solidários internacionais, muitos vindos da Europa, muitos da Alemanha, que estão constantemente agindo ali, fazendo campanhas, ações públicas e chamando atenção da situação para os governos, tentando tirar essas pessoas desses campos para que eles tenham um alojamento mais seguro e também os imigrantes que trabalham ilegalmente, eu tenho a sensação que os movimentos sociais também colaboram muito, eles são os movimentos que realmente fazem a diferença e fazem mudança. Então, os partidos de esquerda, nós nos sentimos conectados com esses movimentos sociais e queremos sempre trabalhar mais com eles, mais perto deles, para aumentar a pressão e fazer mudanças necessárias contra o racismo. Obrigada. Muito obrigado. Então, chamo a Letícia para fazer a sua última participação, responder algumas das perguntas. Tá certo, Torge, obrigada, obrigada mais uma vez, obrigada pelas perguntas que surgiram. Acho que de uma forma bem breve, não há, assim, alguma iniciativa federal que seja por parte do governo específica para migrantes e refugiados. Aqui no município de São Paulo, no contexto da coordenação de política para migrantes, a gente tem o Conselho Municipal de Migrantes que tem feito alguns esforços a partir de alguns grupos de trabalho para olhar e debater um pouco mais sobre o tema dos migrantes em tempos de pandemia. E especificamente em relação ao auxílio emergencial, que também foi uma pergunta que o Torge falou um pouco antes da intervenção das meninas, o primeiro obstáculo que a comunidade migrante encontrou, comunidade migrante refugiada, eram em relação ao próprio CPF, os que não tinham o CPF ou os que estavam com o CPF inativo, eles não estavam com o CPF ativo. Várias pessoas conseguiram, com o apoio das organizações da sociedade civil, driblar essa questão, mas muitos ainda seguem com essa dificuldade. Um segundo momento foi a própria exclusão digital, o acesso ao auxílio emergencial, o cadastro e até a última instância para poder chegar até o saque do auxílio, depende da pessoa ter um aparelho celular, um número telefônico, uma internet, enfim, o que a gente sabe que na grande realidade, sobretudo quando a gente fala dos próprios venezuelanos que estão nos abrigos públicos lá de Roraima, é uma realidade que esses migrantes não acessam, embora tenham direito. Eu acho que como é um dos grandes princípios da lei de migração e da própria Constituição Federal, que os direitos essenciais, os direitos fundamentais, como saúde, educação, assistência, eles são universais para todos que estão em território brasileiro, independentemente de sua situação migratória. Isso é um dos grandes princípios da lei de migração e que a gente segue reforçando a cada uma dessas ações. E por fim, o último obstáculo que essas pessoas têm encontrado é realmente no momento do saque, porque os documentos dos migrantes aqui no Brasil, eles variam muito. Tem pessoas que estão com protocolo, tem pessoas que estão com protocolo do pedido de refúgio, alguns já têm a carteirinha definitiva, e alguns não têm, alguns não portam nenhum documento, mas mesmo assim, eles têm o direito ao auxílio emergencial. E nesses todos os casos, quando tem tido negativa dos bancos em pagar o direito, é o que a gente tem acompanhado, a própria Defensoria Pública da União já entrou com uma ação civil pública, já fez recomendação à Caixa Econômica Federal para que pague o auxílio, para que não haja esse tipo de discriminação. E esse tema, ele também está incluso no PL que eu mencionei anteriormente. Então, como é um PL que vem nesse contexto de necessidade de regularização migratória no contexto da COVID, ele também vai mencionar essa questão do acesso ao auxílio emergencial. Mas a gente sabe que na prática são muitos os empecilhos, não só para a população migrante refugiada, mas também para os brasileiros, mas a questão da língua, a questão da barreira do idioma, da barreira da cultura, isso tudo dificulta cada vez mais o acesso dos migrantes a esse tipo de auxílio. Eu não sei se respondi tudo e eu só queria finalizar com duas coisas. Eu acho que o nosso desafio, como um todo de quem trabalha com mobilidade humana, de quem olha para o tema das migrações, de quem acredita que migrar é um direito humano. Agora, na pós-pandemia, aqui no Brasil, a gente tem ainda um longo caminho pela frente ainda da pandemia, mas a gente já tem visto alguns tipos de pequenas reaberturas em alguns países, mas a gente entende que, a gente acredita que vai ser muito desafiador a gente lidar com a retomada dos processos de mobilidade humana a partir do contexto da pandemia. Então, isso vai ser um grande desafio para nós e que possamos todos nós seguirmos nessa luta, bastante fortes nessa luta e na integração dos que já estão em nossos territórios nacionais. E, por fim, queria dedicar, eu acho que essa live e esse espaço de debate tão importante à memória do João Manuel, que foi um angolano que foi assassinado aqui em São Paulo, na terça-feira, dia 19, cruelmente assassinado, esfaqueado e que, infelizmente, é uma das grandes provas de como essa intersecção entre o racismo, a xenofobia, a discriminação, elas são diárias na nossa sociedade e que a gente tem muito o que lutar junto às comunidades migrantes e refugiadas. Então, é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Não sei se eu respondi, mas, enfim, os canais da Missão Paz seguem abertos, os e-mails, o site da Missão Paz. A gente está sempre à disposição para falar com a população brasileira sobre o tema da migração e do refúgio. Obrigada, Tog, mais uma vez. Foi um grande debate, claro, muitos temas para seguir, muitas lutas por continuar em favor dos direitos humanos, sociais, dos direitos das pessoas em situação de migração e em favor dos direitos sociais de todos nós. Tudo isso é importante e a defesa da democracia, sem dúvida, tem que ser uma luta de prioridade neste momento. Vou pedir a Katarine de tomar a palavra para que ela possa fechar este debate. Foi um prazer. Até a próxima. O meu nome é Torga Luri. Obrigada. Adeus, até a próxima. Obrigada pelo convite. E obrigada por terem assistido também. Obrigada. Eu quero agradecer primeiramente aos participantes que promoveram este debate tão maravilhoso, tão profundo e também as pessoas que participaram também pelo nosso chat, que mandaram suas perguntas. Se vocês quiserem recuperar o primeiro vídeo do debate, da primeira live sobre migração e racismo, ela está disponível tanto no YouTube quanto no Facebook da Fundação e essa live que vocês acabaram de acompanhar também vai ficar disponível aqui na íntegra para quem quiser rever ou compartilhar com um colega, mandar para alguém que acha que você acredita que vai ter interesse também nesse debate. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.